A Assembleia Legislativa vai percorrer o Estado com o projeto Alesc Itinerante. Sessões plenárias e reuniões de comissões serão realizadas em diferentes regiões. A iniciativa busca aproximar o Legislativo da população e faz parte do calendário de comemorações dos 190 anos da Alesc. Blumenau será a primeira cidade a receber debates, votações e participação de representantes de entidades nos dias 7 e 8 de maio.